E aí galera, depois de um dia turistando em Miami e Orlando, agora estamos chegando em casa para dar aquela descansada, tomar aquele banho, curtir esse solzinho ainda que acredito que ainda dá para pegar uma piscina. E aqui é o bairro Liberty Village, ou na pronúncia britânica Liberty Village, mas o americano fala Liberty Village, um excelente bairro, entendeu? Esses bairros típicos de filmes americanos, todas as casas são separadas umas das outras, bandeirinha dos Estados Unidos, não tem grade, um bairro extremamente seguro, lugar maravilhoso. Não tem lugar melhor do que esse. Olha aí gente, é um bairro bonito ou não é? Olha os carros, meu para-brisa está sujo. Aqui ninguém lava carro, todo mundo leva o carro no car wash. Olha os brinquedinhos ali. Lugar maravilhoso. É isso.